Lilian foi uma das centenas de vítimas que caíram no golpe do falso financiamento. Em janeiro deste ano, ela deu a entrada de 6.800 reais para a compra de um carro, mas nunca recebeu o veículo. A gente viu pelo Facebook, um anúncio de um carro estava dentro do preço normal, porém a facilidade, porque a gente tentou em outros lugares e falaram que o meu score era baixo. Aí, como era financiamento pela loja, a gente procurou mais por isso mesmo. Aí a gente deu a entrada, esperou cerca de 3 a 15 dias úteis para conseguir pegar o carro. Aí, como a gente pegou no final de janeiro, teve o carnaval, a gente esperou, esperou. Aí, dia 28, a gente tentou conversar com o pessoal, eles colocaram uma foto de luto no perfil do administrativo. Aí a gente mandou mensagem na sexta-feira, dia 29, a gente descobriu que era golpe. No começo de março, ela registrou o boletim de ocorrência no terceiro distrito policial, em Aparecida de Goiânia. E descobriu que outras centenas de pessoas também foram enganadas. Tem loja física, a gente chegou a olhar CNPJ, tudinho certinho. Ele fez test drive no carro com a gente, então assim, a gente viu o carro, não tinha como desconfiar que era golpe. Nesta terça-feira, cinco suspeitos foram presos durante uma operação. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens. Três carros foram apreendidos, entre eles, um automóvel de luxo. Marinalza é mãe do dono do galpão alugado pelo grupo criminoso suspeito de aplicar o golpe do falso financiamento. Como o filho mora no exterior, é ela quem tem a procuração para cuidar dos negócios do rapaz no Brasil. A aposentada levou um susto ao saber que a polícia esteve no galpão e diz que os últimos aluguéis nunca foram pagos. Ele pagou o primeiro mês de aluguel e aí o outro falou assim, não, me espera um dia, porque ele fez, realmente ele fez muita repartição lá, que era só o galpãozão. Aí ele gastou lá fazendo esses treinos, aí pediu o meu menino para esperar um dia para ele pagar. Só que ele não pagou, aí ele não pagou dois talões de energia, de água, o imposto, foi eu que paguei também. Segundo a polícia civil, cerca de 300 pessoas caíram no golpe. As vítimas registraram um boletim de ocorrência aqui no terceiro distrito policial e também no primeiro DP de Aparecida de Goiânia, que também investiga o caso. Para essas pessoas, a prisão de alguns dos suspeitos e a apreensão de bens como veículos de luxo traz a esperança de serem ressarcidas. Era um dinheiro que a gente quer de volta, né, porque foi suado, a gente não tirou de um dia para o outro ele. Então a gente espera que pelo menos uma parte dele, se caso não conseguir tudo, porque são muitas vítimas, né, uma parte dele devolva. Eu nunca fui na minha vida numa delegacia. E aí a gente sente assim que a gente é direita, né, e cai num golpe desse. Segundo a polícia, o grupo teria aberto em três anos oito empresas, com o intuito de aplicar os golpes. O prejuízo estimado às vítimas passa de um milhão de reais. Um dos investigados, identificado como Irley Henrique Alves de Almeida, está foragido. O caso também é investigado pelo primeiro distrito policial.